Fala galera, Kamikaze tá na área, tô aqui com o Brother Anderson, vocês já conhecem né, já conhecem, já vi no canal mexendo na busa, me ajudando aqui num bocado de coisa E aconteceu um negocinho aí, vou resumir pra vocês, tive um problema na bomba d'água do carro e quando foi tirar aí o tensor da correia dentada, já era, foi pro espaço Então como a gente não tá com o NIR agora, né, pra colocar esse tensor, eu vou fazer o seguinte, todo jeito vai ter que ficar parado porque esse tensor não tá fácil aqui em Natal Então eu já estudei como é que funciona esse mecanismo dele aí, já sei como é que se comporta E eu vou trazer aqui uma tentativa pra vocês, tá, e depois eu vou, vamos, vamos, vamos dar fluidez ao vídeo aqui E vamos ver se dá certo, se der certo, é uma super dica pra vocês aí, viu Pra não ficar o vídeo gigantesco demais é o seguinte Essas molas aqui são as molas de embreagem da YBR Essa mola que foi retirada agora, é a mola que tá dentro da peça, a mola original lá da peça, beleza? Do tensor Ou seja, essa mola tem pouca pressão, essas aqui tem mais pressão A gente vai colocar as duas molas Pra fingir uma pressão maior do que a original que é com óleo Aí foi o seu fogueiro antes no videogame? Foi top, o videogame era comigo mesmo Como é que é o 007 do Nintendo 64? O Nintendo 64, tinha um jogo lá que era 007 E tinha a Goldegum, que era a pistola de ouro, era um tiro e uma queda Não tinha essa não Aí o cara olhou pro cara aqui e disse Porra, tá cansado dali pra cá Aí ele olhou e disse pro camarada, disse Meu irmão, é o seguinte, aqui é só um tiro, viu Aí eu disse pro cara, é, mamãe, não é bom o cara testar esse tiro não Que se for a Goldegum Se for a Goldegum, um tiro e uma queda, viu? Vamos lá, o que é que nós vamos tentar fazer aqui antes? Diminuir uma mola pra ficar unir útil ao agradável Dar pressão e ao mesmo tempo ficar macio Galera, vocês vão entender já já isso aqui, viu? Olha, eu tinha que explicar bem rapidinho pra vocês aqui Bem rapidinho pra o vídeo não ficar gigante, né? Seguinte, a função dessa bomba hidráulica É ela tensionar o rolamento que tensiona a corredentada Show, beleza? Sendo que tem muita força Essa bomba hidráulica, ela tem muita força Pra você conseguir comprimir ela Só na moça Fora isso, você não consegue comprimir Ela é muito dura E quem faz essa pressão Pra ela fazer o trabalho de tensionar É o óleo, certo? Então, é muito É um óleo Enfim, é de uma forma que você não consegue Realmente apertar Tem que ir na moça Travar o pino E colocar lá no lugar Beleza O que é que eu tô querendo fazer aqui As laterais Onde segura A passagem de óleo Já era Acabou Então tá vazando óleo Não tem mais compressão Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a mola original Já tirei a mola original Que ela é muito fininha Muito mole E coloquei a mola original E coloquei duas molas De embreagem de moto Beleza? De YBR Essas molas são muito duras Como eu não consigo comprimir através do óleo Eu vou conseguir comprimir através das molas Beleza? As duas molas não dão certo Então teria que ser uma mola E um pedacinho Da outra mola E a gente vai fazer o teste Se der essa mesma compressão Que dá Sempre Com óleo Se for a mesma compressão Vai ser colocado no carro E a gente vai testar Se realmente funciona isso aí Beleza? Porque a função é igual O óleo Empurra fazendo o trabalho hidráulico Ele tensiona E ao mesmo tempo ele amortece E a mola também faz a mesma coisa Tensiona E é a mesma merda Eu só quero saber se a compressão vai ser igual Se a compressão for igual Show de bola Fica a dica pra vocês Pra vocês nunca mais Ter que estar trocando Essa peça hidráulica Quando der problema Retira o óleo Troca as molas Tchau Motor pra vida toda Mas vamos logo Ver se realmente vai dar certo isso aqui Pronto Tá resolvido Galera é o seguinte Ficou forte aqui Viu? Não dá pra descer isso aqui no dedo não Só na moça Foi uma mola E um pedacinho de outra E dá pra ver a pressão aqui que tá Viu? Agora vamos montar né? Vamos ver o que vai rolar aí Mostrar tudo finalizado Pra vocês Se der certo galera Isso aqui não reprovar Vai ser uma boa pra vocês Vão fazer no caso de vocês Porque nunca mais vocês vão sofrer Com esse negócio de óleo Vazamento de óleo E perca de pressão Aqui vai ficar pressão E acabou Valeu Anderson É nóis E onde é que fica a oficina? Aqui na rua Itambé Bairro Igapó Zona Norte de Natal É aquilo ali ó Só chegar junto e tá resolvido Só pra finalizar pra vocês aqui Deu certo Caladinho Saiu o barulho da bomba d'água E é nóis Graças a Deus deu certo Tamo junto Mas como caso tá na área Deixa seu like aí Se inscreve e cuide Tchau Tchau